Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? Iniciando mais uma live aqui, super especial hoje. Vamos esperar o pessoal entrar aqui. A Claudete, querida, nossa amiga Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Beijo no Gil. Viu? Super especialíssima hoje. A gente vai ter Adolfo Lona, Saber de Vinhos, também vai estar conosco aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre a história do Adolfo. E também nós teremos, deixa eu falar um pouquinho também, do livro que ele lançou recentemente. Então, já já estará conosco aqui. Vai ser ótimo, né Cláudia? Vamos lá, vamos aguardar aqui. Ó, já entrou a entrada aqui. Vamos lá, vamos aceitar aqui. Eles aqui. O convite. Acho que sim. Vamos lá. Temos um livro aqui, sim, Vilânia. Oi, seu Adolfo, tudo bem? Bem, e tu? Como vai, Dinhão? Tudo jóia. Deixa eu ver se eu... Aumentar um pouquinho aqui, pronto. Tá baixinho. Vamos esperar aqui o... Tá me ouvindo bem? Ótimamente. Perfeito. Perfeito. Ó, a professora Gilson também. Sim, só um pouquinho. Sim, só um pouquinho. Tudo jóia, Suadolfo? Como vai? Tranquilo. Muito calor por aí também? Aqui o calor dos diabos, rapaz. Estou alegre quando faz calor. É muito abafado, então o calor está bravo. Mas nada que não se aguente. Não, com certeza, é. Eu vi a Ângela, né? Nossa amiga Ângela esteve aí. Também eu vi, ela falou, nossa, está um calor infernal aqui. A Ângela esteve... A Ângela esteve ontem. Ontem. Ontem esteve a Ângela. Me visitando. Estava ansioso por hoje também. É. Nosso amigo Enolobra aí também. Fala aí, amigo. Tudo jóia? Como vai? Hoje a live vai ser cheia aqui, hein? Cheia de pessoas maravilhosas que sempre acompanham a gente para participar dessa live aqui, hein? Que bom. Queridos amigos Adilson, Gavioli. Adilson, professor fantástico também. Olha só, muita gente aqui. Olha lá, uma tacinha de branco. O meu está gelando ali. A gente vai tomar o seu chardonnay aqui. Fabuloso. Eu também estou aqui com o meu. Olha aí, ó. Com o seu aí também, ó. Então eu convido aí. Eu convido vocês aí que estão acompanhando a live. Se estiverem sem vinho, peguem seu vinho. Porque a live vai ser muito bacana. E várias coisas excepcionais. A gente vai falar aqui com o Adolfo sobre a história. Sobre como ele começou no vinho. Como ele começou a história do livro dele que está aqui, né? Vinho Sem Frescuras, que acabou de ser lançado também. Pela editora Age, é isso, Adolfo? Exatamente. Editora Age de Porto Alegre, sim. Editora Age de Porto Alegre. Então, a noite aqui, essa live promete. Eu não sei o que está acontecendo com... O Daniel não está conseguindo conectar conosco. Ele falou que já está conseguindo se tomou. Eu também. Ele não está conseguindo. Ó, você que quer participar da live com a gente, tem um botãozinho aqui de vocês fazerem perguntas. Vocês podem enviar perguntas. Porque no chat vai ficar meio pequeno. Talvez a gente não consiga enxergar. Então, se você quer fazer uma pergunta nessa live, você vai aqui no ladinho. Tem um balãozinho de perguntas. Então, você vai lá, coloca a sua pergunta que a gente vai tentar transmitir aqui ao máximo. Eu sei que vai ter um monte de perguntas. Mas assim, a gente vai tentar ao máximo poder transmitir aqui para o Adolfo. Tá bom? Deixa eu passar aqui só para falar boa noite. Oi, querida. Oi. Oi, Adolfo. Eu mandei mensagem assim. Eu falei assim, Adolfo, posso te chamar de professor? Porque todo mundo fala professor, professor e eu tenho vontade de falar de professor. E eu acho professor. Você não sou professor. Eu não sou professor. Oi? Eu não sou professor. Mas é, então. Porque todo mundo fala, é meu mestre, é meu professor, eu aprendi muito. Então, esse título, ele veio espontâneo por todas as pessoas que aprenderam tanto com o senhor ao longo dos anos. O senhor está dizendo que não é professor, mas o que todo mundo diz... Até o professor Agilson, que é professor também. É que o senhor é o mestre. Todo mundo que a gente conversa, o professor Agilson, quando a gente for... Olha aí, Ângela. Quando a gente esteve aí, falou que íamos estar aí, todo mundo, ai, manda um abraço, manda um abraço. Ele é o mestre. Professor Adolfo, foi minha professora. Aprendi muito com ele. Então, né, parabéns. Todos são muito generosos comigo. Eu, na realidade, eu tentei transmitir o máximo possível. Mas o mais importante é que as pessoas inteligentemente entenderam, progrediram, continuaram estudando, continuaram bebendo. E aí está. E aí um monte de amigos meus que eu adoro a todos. E eu vou beber um golinho do meu chardonnay. Ai, a gente também vai estar com o chardonnay. É, eu falei pra ele, a gente vai estar com o chardonnay. Pessoal, vocês que querem visitar o Adolfo Lono, ele está com uma binícula urbana. Você pode ir lá em Porto Alegre, visitá-lo. É, tem que agendar antes, né? Agende, lógico, agende. Porque a visita é excepcional. Vale muito a pena. Ele recebe a gente... Não sei, tem dia que ele não está disponível, mas o dia que ele está lá, a visita é fantástica. Vale muito a pena você conhecer o espaço do Adolfo Lono em Porto Alegre. Gente, só avisando... Ó, o Daniel entrou. Conseguiu. Eu vou estar aqui no chardonnay. Não sei qual a internet que foi, mas que bom que deu certo. Queria aproveitar pra agradecer o convite. Dizer que é um privilégio estar falando entre Adolfo Lono, né? Pessoa que eu sempre admirei muito. Pra mim, um expoente da analogia. E queria muito conversar. Graças a Deus, a gente está aqui pra falar divino, né? É a coisa que a gente mais ama. O mestre dos convites, né? No Brasil. Fico muito feliz. De verdade. Muito bom que deu certo, que eu consegui entrar. É, deu certo. Eu não sei, não estava conseguindo, não estava conectando. Bom, primeiramente, né? Quem chegou agora, o pessoal, mestre Adolfo Lona, argentino, né? De nascimento, mas eu acredito que tem uma parte aí do coração brasileiro aí, né, Adolfo? Não tem como, Linho. Eu tenho setenta e poucos anos, dos quais cinquenta brasileiros, dois terços da minha vida, eu permaneci no Brasil. Então, você não tem como, não tem como não se sentir brasileiro com tanto tempo, com tantas amizades, com tanta raízes, porque eu tive casa em Garibaldi, agora apartamento em Porto Alegre, três filhas, um monte de netos, um mais bandido que o outro. Mas, enfim... E o Gênio também está aí agora, o Gênio. Exatamente, o Gênio também trabalhando, graças a Deus fazendo um belíssimo trabalho. Não, realmente estou... Eu me sinto um brasileiro, e eu... É provável que nestes próximos meses eu inicie o meu... o meu... o meu procedimento para me naturalizar. Eu acho que... Eu acho que é aquilo que me falta, porque brasileiro eu já sou. Todas as atividades que eu fiz na minha vida profissional adulta, porque quando eu cheguei aqui eu tinha 24 anos, então pouca experiência. Todo eu vivi no Brasil. Então, tem gente, às vezes, que ingenuamente me perguntava por que você não voltou para a gente. E eu volto com a outra pergunta, por que eu voltaria? Qual é a razão de eu voltar? Voltar por quê? Tem alguma razão? Então, quando você se, digamos, cria raízes, cria atividades, cria afeto, cria identidade com a cidade, com a terra, com a pessoa, o resto que ficou para trás, ficou. Eu vou seguidamente para Mendoza, visito meus irmãos, depois eu disfruto muito com eles, mas a minha terra é aqui. Mestre Lourdes, Eu acho que já deveriam dar essa cidadania para ti, mais que isso, cidadão mesmo, Porto Alegrense, pela contribuição, feita com os avanços da analogia em que tu fostes protagonista. Isso aí que eu acho que é o principal. Olha, tu sabe que Garibaldi, Garibaldi, em 86, me deram o título de cidadão garibaldense. Cidadão? Sim, sim. Eu tive o prazer imenso de ser, de receber essa honraria e eu me sinto muito orgulhoso. Então, já cidadão garibaldense, eu já sou. Excelente, excelente. É uma contribuição que eu não sou. Com certeza. Então, tem muita gente aqui, Saldolfo, que conhece o senhor, mas tem muita gente que não conhece, que quer saber um pouquinho mais da sua história. Sei que você já deve ter contado isso várias vezes, assim, imensamente. Como que você começou no vinho? Como que você, depois, como que você veio para o Brasil? Como foi essa sua conexão com o Brasil aí? Conta um pouquinho para a gente aí, que tá, pessoas que não sabem aí, que não estiveram ainda na vinícola. Só para a gente iniciar a nossa noite aqui. Deixa eu explicar. Eu sou de uma família numerosa, de sete irmãos. Meu pai, um militar, retirado. Na época do Perón, ele não aceitou e se retirou. Ele teve uma curiosidade, ele tinha 40 anos, quando casou com a minha mãe, com 20 anos. E em 20 anos, porque meu pai faleceu em 60, ele criou uma família de sete irmãos, quatro homens e três mulheres. Nós morávamos todos em Buenos Aires. Não tínhamos nenhum vínculo com Mendoza. Vínculo com o vinho. Um argentino tende de quando está no verso. Ou seja, o argentino começa a tomar vinho desde que o pai permite que ele participe do almoço familiar, com um golinho de vinho e o resto de água mineral. Ou a soda, aquela água gasificada que se bebe na Argentina. Então, a gente... O vinho é um alimento. O vinho que não é um pão. Ou seja, na Argentina, dificilmente uma família abre um almoço se não tiver uma cesta com pão e uma garrafa com vinho. Se não tiver, não dá para começar a almoçar ou a jantar, entende? Então, isso faz parte da cultura. O vinho sempre esteve. Agora, o que aconteceu? Dos sete irmãos, o irmão maior decidiu estudar agronomia em Mendoza. Então, ele não deixou em Buenos Aires. Ele foi para Mendoza. Imagina, minha mãe ficou viúva e o sustento dele era uma pensão fraca de ex-militar. E os meus irmãos, de certa forma, contribuíam com seus salários para manter o resto da família. Este irmão maior foi estudar agronomia em Mendoza. Passou seis anos estudando agronomia. Num determinado momento, a minha irmã precisava, a minha mãe precisava encontrar um colégio para o segundo varão que me ajudasse o meu irmão Ernesto, um grande enólogo, a minha inspiração, que ele, quando era muito jovem, era meio problemático. Por quê? Porque era meio maníaco. Ele usava determinada roupa, ele saía com os amigos. Então, a minha mãe ficou meio preocupada se ele não ia virar um delinquente. Então, ele achou, de milagre, achou um colégio que meu irmão agrônomo encontrou em Mendoza, um colégio internato de Padre Salesianos, que era o colégio de vitivinicultura Don Bosco. a grande vantagem qual era? Internato, ou seja, entrava em março, querido, e tu saías em julho, 15 dias, e depois até dezembro tu ficavas lá. Então, fazendo atividades, imensas atividades esportivas, porque imagina, você ter 500, 500 potros, esclausurados, todos jovens, se você não dá cansaço para ir jogando coisas, a crise é pró do colégio. Então, vai esse irmão que estudou tecnologia, se transforma em uma pessoa civilizada. a minha mãe fica muito contente, e aí vai o segundo irmão, o segundo irmão, a minha irmã, que é a terceira, digamos, de mais velha para mais jovem, estudou abogacia em Mono Saire, o segundo, o terceiro irmão vai estudar tecnologia também. Aí, quando a minha mãe tem três filhos, três filhos em Mendoza, decidem ir para Mendoza, não tinha mais sentido ficar em Mono Saire. Então, vamos todos para Mendoza, moramos em uma cidade próxima de Mendoza, uma cidade que se chamava Chacras de Coria, que era um lugar de veranilhos, um lugar muito tranquilo, maravilhoso, Pedro Sander. O que eu fiz aí quando era piada? Andava cavalo, fazíamos de tudo, roubamos os cavalos dos caras que criavam cavalos, saíamos fugindo. E eu terminei sendo a última dor de cabeça, porque eu era também um candidato a delinquente. eu fazia de tudo, ou seja, eu roubava os carros dos namorados da minha irmãs para sair de carro, roubava a moto dos meus irmãos, ou seja, eu comecei a ficar meio estranho e a minha mãe decidiu me colocar na analogia. Então, quando as pessoas me perguntam por que você é cenólogo, eu poderia contar uma história romântica, que eu estava dormindo e um anjo ou vaco desceu do céu e me disse tu serás cenólogo. Não, eu fui estudar analogia porque era incorrigível e me colocaram lá porque era o local onde estávamos internados. Graças a Deus, porque eu descobri na analogia uma coisa que é realmente apaixonante. Na escola de analogia, a gente estudava viticultura e estudava com a mão na graça. Você não estudava viticultura em lámina, você estudava viticultura no parral. Você ia no parral, pegava a inchada porque naquela época esse colégio não tinha trator, não tinha nada. Você podava a mão e abria tudo, você fazia isso toda a mão. E isso ajudava também, os padres faziam isso justamente para quebrar a energia de todos esses síndios que estavam ali dentro. Eu tive a sorte de me formar na analogia. Claro que dos cinco anos que eu estudei, os três últimos anos já o colégio não era mais internato. Nós saíamos na sexta-feira e voltávamos no domingo. E então ficou tudo muito mais fácil. Eu me formo na analogia já morando em Mendoza e eu quis estudar química. Achei que, porque a minha mãe me disse, você tem que estudar alguma faculdade que possa te reforçar. e eu fui estudar química em São Juan, que era uma província a 180 quilômetros de Mendoza. Enquanto eu estudava, eu comecei a trabalhar numa cantina que se chamava Cantina Ariçu, no Gólicru, próximo da cidade de Mendoza, onde eu tive o privilégio de trabalhar com o Dom Raul de la Mota. O Dom Raul de la Mota é um grande mestre de analogia e que era um filósofo. Eu creo que ali eu comecei a gostar da analogia como arte, como enologia, como sentimento, enologia como não uma técnica, mas muito mais uma arte, porque ele era realmente um anólogo muito sensível, ele nos ia monoparelar juntos, ele me mostrava como a uva maturava. Com ele, aprendi muito esse lado, esse lado mais íntimo da analogia, que foi um verdadeiro mestre. Depois eu saí de ali e aconteceu uma coisa muito curiosa, porque assim eu me formei na analogia, certo? E como toda profissão, eu acho que qualquer pessoa que, qualquer garoto que tem 18 anos e vai estudar, isso forma 22, 23, até que não comece a praticar a profissão, é meio mecânico, depois que você descobre quanto você gosta disso, como você se identifica com todo esse fazer da analogia, e aí eu passei a ser um anólogo mais feliz, mais, sempre na, digamos, na filosofia de anologia não intervencionista, porque posso lhes assegurar que a anologia intervencionista é uma coisa muito recente, é uma coisa que não tem mais do que 30 anos, antes, o vinho era feito com boa uva, boas instalações, anidido sulfuroso, porque universalmente, tem como, o protetor de todos os mais, e mais nada, nem levedura selecionada trabalhava, trabalhava com leveduras nativas, porque não existia na época, na década de 60, não existia fornecimento, ao menos na Argentina, de leveduras selecionadas, já na Europa trabalhava, champanhe já trabalhava, algumas empresas, já existia em algum laboratório que fazia a seleção das leveduras, de vinificações especiais, mas isso nós não tínhamos acesso, então, na realidade, o que a gente trabalhava era o vinho como um produto absolutamente natural, que depende exclusivamente das características da uva, isso aprendi e tenho como filosofia até hoje. Eu passei por época onde vieram os chips, lembram? Sim, sim. Os chips é uma moda que tem 30 anos, e eu lembro porque eu fui testemunha de quando vieram técnicos australianos amando das grandes redes de supermercados ingleses que queriam comprar biofrasileiros como novidade, esse cara trouxeram como proposta e eu não quis de que usássemos os chips e nós não sabíamos o que era. Aí o cara apareceu com um saquinho que parecia uma maravalha bem fininha e você sentiu um cheiro muito gostoso e ele que dizia, olha, você começa a verificar, coloca uma grama, duas gramas e o resto, claro, depois saía um chá de carvalho que os ingleses naquela época adoravam, adoravam, e eu quando me fui na direção da barca de Amartini e me disse o que você acha fazer, eu digo aqui não, porque nós já estávamos com 400 barricas, se eu começo a trabalhar com chips eu vou olhar para a barrica e eu digo mas que idiota, para que eu comprei tudo isto, para que eu gasto tanto dinheiro em barrica se eu posso ter uma coisa parecida com cara de com chips, entende, mas isso depois eu fui passei por uma seleção, tive muita sorte quando a Amartini decidiu, Amartini, vocês são muito jovens, imagina o Daniel, era um garoto, o que... Martini todo mundo faz que ver muito. Claro, sim, mas Martini na década de 60 era uma empresa que vendia em qualquer lugar do Brasil, em qualquer cantinho do Brasil, na Amazônia, em qualquer lugar, em Belém do Pará, em qualquer lugar, assim como na Terraça e Itália, em São Paulo, todos os seus produtos, porque ela vendia vermos de whisky, aperitivos, vendia de tudo, e ela queria uma marca de niños chamada Chateau do Vallier, que foi um fenômeno comercial. Muita gente pode dizer, ah, sim, mas isso não era muito bom. Era um vinho feito na década de 60, com recursos e a uva que tinha na década de 60. Era um vinho honesto, não era nenhum abrastante, claro que não. Mas o importante era um vinho honesto, tinto, e naquela época tinha o mercado se... tinha o rosado com açúcar, o branco, que vendia muito mais que qualquer outro, o rosado. E eu sinto porque o mercado estava em formação. Quem bebia vinho? Porque o vinho não existia vinho nacional quase, e o vinho importado era caríssimo, porque tinha uma taxa de importação caríssima. Então, quem bebia vinho importado? Os caras ricos. Agora, o povo bebia ou garrafão, de saber, niaga, cheio de açúcar, ou podia ter acesso aos primeiros vinhos de vinífera, e o Chateau do Vallier foi um fenômeno maravilhoso, de 66 se lança. E quais eram as uvas do Chateau do Vallier ou Adolfo? Na década de 60 não tinha Cabernet Sauvignon, não tinha um pé de Cabernet Sauvignon, não tinha um pé de Chardonnay, não tinha um pé de Sauvignon Blanc, não tinha um pé de Merlot, alguma coisa. Cabernet Franc, bastante. Riesling, bastante. Por que essas variedades? Porque vinha da Itália. Merlot, Cabernet Franc, vocês sabem que Merlot e Cabernet Franc são variedades do Vêneto. No Vêneto, vocês encontram maravilhosos, Merlot, maravilhosos Cabernet Franc e vieram essas variedades. Mas Cabernet Sauvignon, Chardonnay, essas variedades e resen itálicos como a branca, que era a raíña. Depois começou contra Seminone, então era feito, agora tinha uma enorme quantidade de Barberas, que eram Barberas genuinas, e Barberas meio duvidosas, que eram meio hominíferos, meio, porque era tudo misturado. Tinha um desorden na viticultura, incrível, então, e como a viticultura era comandada pela Vinícola Riurandense e a Cooperativa Garibaldi, que eles determinavam os preços de uva e tudo, quando faltava uva tinta vinífera, entravam algumas híbridas por baixo do pano. E era assim. Até que você perguntava, em relação a essas uvas viníferas que entraram no mercado mais na década de 70, se eu estiver errado, mas antes já estavam aqui por baixo do pano ou não pelos imigrantes. Minha pergunta é mais ou menos por que o senhor acha que começou a disseminar mais nessa década de 70? Se foi por uma questão cultural ou a questão mesmo das multinacionais que vieram para cá, para lá, para o Rio Grande do Sul, e começaram já a querer implantar esses vinhos finos, não mais de uvas americanas, daí por isso incentivou essa questão cultural ou se não, se foi econômica? Não, 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 não foi uma questão econômica. Pensa o seguinte, quando chega a Martini, que é em 73, que eu chego da Argentina, e depois o Chateau-la-Cabe, dos Carraus, já estava em Caxias, e o Chateau-la-Cabe queria fazer bons vinhos. Então, enquanto não havia procura por variedades viníferas de alta qualidade, o mercado era livre, era um grande prostíbulo, todo mundo vendia, misturava e fazia de tudo. Quando começam a... Imagina, a Martini veio para investir grosso em técnicos, em neurólogos, em consultores, em equipamento, não vai ficar comprando barbeira híbrida. Não, ela vai detrás da melhor uva. E nesse momento, a melhor uva qual era? Cavernet Franc e o Merlot. O Merlot. E o resto... o consumidor nessa época para eles, né? Como? Isso que é importante. E tem o consumidor nessa época para essas uvas finas, já. O consumidor, digamos, quem pode definir qual é o consumidor de vinhos? Se alguém me perguntasse, eu diria, o consumidor de vinhos é uma prateleira que tem pelo menos dez tipos de consumidores. O consumidor que não entende nada e nunca vai entender e não tem dinheiro. O consumidor que tem um pouco de dinheiro e quer aprender e tu tem enorme quantidade de gente. Agora, tu sempre tem aquele que procura qualidade, que procura honestidade e que paga um pouquinho mais. Não está de pôr para fazer loucura. Esse era o cara que comprava Chateau de Valé. Esse era o cara que Chateau de Valé era feito com bastante Merlot, um pouco de Cabernet e muita Barbeira. A Barbeira é uma variedade... Você sabe que na Serra Gaúcha um dos problemas que a gente tem é climático e se você vê na campanha os índices probiométricos são quase iguais. Na campanha, na campanha, a água faz menos dano porque é mais ondulado. Você, os ventos que tem na campanha muito rapidamente retiram a humidade. Quando você vai para a serra, aquilo é um morro. muito índices. Um sistema de condução enlatada, ou seja, é um pacote aquilo. É um pacote para criar vírus, para criar mofo. Então, quando chove, os ventos fazem muito mal. Então, era difícil você pretender que o produtor cultivasse variedades muito sensíveis se você não remunerava. E o mercado naquela época remunerava pouco. Então, aquilo que as vinícolas novas, que é Shandong, Forestier, Delantier, a própria Chateau-la-Cava em Caxias, o que começaram a fazer? A mostrar para o produtor que se ele produzisse melhor, menos quantidade, uva mais a dia, e falar honestamente que variedade tem, ele ia ganhar prêmios. E às vezes dombrava o preço. eles chegaram, uma pergunta, eles chegaram essas multinacionais a instruir um pouco mais o produtor na questão da poda, na questão do rendimento, toda essa questão que melhora a qualidade da uva, ou eles só orientaram, aconselharam para que eles melhorassem? Se você tivesse ido na colônia na década de 60, nem estrada tinha. Hoje você vai no Vale do Vinhedo e tudo afasto, tudo bonitinho, estrada larga. Naquela época era coisa difícil de chegar. Quando você chegava lá embaixo numa pirambeira na casa de um colono, você vai querer que ele tenha algum conhecimento? Como que ele se defendia quando pagavam pouco? Produzindo mais. já que ninguém reconhecia a qualidade. Primeiro, ele não se esmerava em qualidade porque ninguém reconhecia. Ele tinha diferente. Qual é a diferença? Então eu produzo muito porque esse cara que me compra me paga pouco e não me exige nada. E aí surge, para você ter uma ideia, o absurdo que era aquilo, surge o uso do adubo extremamente oxigenado que é a cama de aviário. a região de vento garival de farrupilha e caxias é uma região onde se cria muito frango. Vocês sabem que tem grandes frigoríficos aqui que vendem muito frango. Frango faz cocô. E nos aviários se cria uma enorme camada de estércol que se chama cama de aviário que os que têm aviários querem se livrar dessa porcaria todos os anos. E o que faziam? Chamavam o colono e diziam olha, você tem aqui um adubo maravilhoso. E é verdade, você colocava um tiro desse adubo e a barreira virava uma trepadeira. Ela criava braço e produzia. Imagina, na viticultura moderna, na viticultura moderna, dependendo do tipo de condução ou do tipo de clima e do tipo de variedade, a produção média por pé é de 2 a 4 quilos. Lá tinha se produzia 15 quilos. 15 quilos? Então, o que você tinha? Tinha a guba verde e quando chovia podre. Então, uma vinícola que vai e investe muito em tecnologia não pode admitir isso. Então, vai de cabeça na viticultura. Só que, o que acontece? Você chega num produtor que tem latada, somente latada e você vai dizer isso. Por que você não cultiva em espaldeira? E você vai dizer olha, por que você não voltou daqui uns aninhos? Porque agora eu tenho dinheiro para nada. Porque você não comenta mensalidade. Me deixa viver. Então, aquilo que você começou a fazer a controlar o uso da duva orgânica. Víamos lá, tínhamos dois agrónomos que visitavam colonos e percebiam excesso de produtividade. Então, eles começavam a conversar. Ora, se você produz cinco quilos, você vai ganhar um real. Se você produz dois quilos, você vai pagar mais do que o equivalente. Você vai trabalhar menos, te esforçar mais, tu vai ter uma mais bonita, tu vai te sentir mais orgulhoso e tu vai ganhar mais. Na cabeça do produtivo, mudando a mentalidade. Esses parreirais duravam mais tempo, né? Até arrancar de novo. E principalmente, eles começaram a disseminar essa cultura do vinho de mais qualidade, né? Isso que a gente está falando é a década de 70, né? De 60 para 70. Em 70, a gente começa a entrar no parrelar, mostrar para o produtor. Então, e com essa coisa que primária começamos a fazer. Uma delas foi como transportar a uva. O produtor, claro, pena que muita gente daqueles que nos estão vendo, eles quando vêm para o Vale dos Vinhedos, eles andam em estradas afaltadas, vêm paisagens muito bonitas, eles nunca entram numa pirambeira para ir lá no fundo da pirambeira ver um produtor produzir. Esse cara é um herói. Você sabe que nós praticamos a viticultura chamada de heroica. Qual é a viticultura chamada de heroica? Tem pastão, mas tem muito trabalho também, né? Muito trabalho. A viticultura heroica é uma viticultura reconhecida na Europa que tem determinadas condições. Primeiro, ela tem um ângulo de declive superior a 30%. Se você trabalha em uma terra que tiver um declive superior a 30%, você é um herói. Você está fazendo viticultura. Por quê? Você não pode trabalhar como trator, você faz tudo quase manual. Você é um animal de carne. que tem 65%. Então, você imaginou? Você praticava viticultura heroica sem absolutamente nenhuma remuneração e reconhecimento. Isso que as multinacionais vieram fazer. E eu me sinto muito orgulhoso porque eu fui um dos que propus. Não tem outro jeito. O lado mais sensível do homem é o bolso. Não adianta ficar filosofando. Porque não adianta ficar lá filosofando para o produtor. Olha, pelo amor de Deus, produz menos. E ele vai dizer, olha, ganha um pouco e você vai querer que ganhe menos ainda. Então, você não pode tomar proposta dessa. Então, a primeira coisa foi visitar para não fazer cadastro de produtor. Nós tínhamos cada produtor nosso. Tinha um mapa onde tinha a terra dele, declive, quantas plantas, quantas producidas. Aí não conseguíamos saber porque quando você perguntava quanto você produz por pé, ele dizia, eu não tenho a menor ideia porque ele nunca se preocupou nisso. Nunca se preocupou. O máximo, né? A resposta é o máximo. Quando você tem um pano de 1.500 pé que tem 100 metros por 50 e você produz muito, você fazia um cálculo matemático. Quanto eu vou tirar de aí? 4.500 quilos. 1.000 pé, você produziu 3 quilos por pé. Aí nós chamávamos eles. Então, você produz um pouco menos. Não usa adubo orgânico, pelo amor de Deus. Não usa. Está proibido usar adubo orgânico. Você vai usar algum tipo de adubo que nós vamos te fornecer. Então, tudo isso começou e eu creio que uma das coisas que mais satisfeito eu me senti foi quando o produtor começou a sentir orgulho do que ele estava fazendo. Quando ele chegava na cantina e muito orgulhoso me chamava ou chamavam dos agrônomos e disseram, olha, quero que você veja a minha mão. Tira o grau. Veja como ela está bonita. E ele se sentiu orgulhoso e ele passa a ser um microempresário. Ele deixa de ser um colono plural, um coitadinho e passa a ser um empresário da sua propriedade. quer dizer, então você mudou a mentalidade do colono para ser empresário, não é, Adolfo Lone? Porque senão você estava perdido. O que você ia fazer? Porque se fosse começar de zero, era mais fácil. Só que você precisava de oito anos para ter a boa mão. Nós já estamos ali, precisamos ter logo. Então, aqui tem alguém que me cita, o Evaldo Filippon. O Evaldo Filippon, que está me citando que trabalhou comigo, é o filho do Evaldo Filippon, que nós contratamos porque ele tratava, ele conhecia como seus irmãos íntimos cada produtor. E ele foi o responsável de ir mudando essas cabeças devagar. Agora, um detalhe prático também. Quando nós começamos a recolher uva, a trazer uva, coisa que nós fomos aprendendo, sabe? Eu, quando chego da Argentina, de Mendoza, não chove nunca, tudo tratorzinho, tudo tranquilo. Você precisava, quando chega aqui, você vai para o colono, o colono não sabe nada, produz quantidade, e você diz, meu Deus do céu, por onde que comece? E depois, o que aconteceu? Quando nós colhamos as primeiras safras, eles vinham, a uva era transportada, na Argentina era transportada, naquela época, a uva toda, ela era transportada a granel, caminhão caçamba, com umas lonas impermeáveis, onde todo mundo colhia, na Argentina, colhia com tachos de latão, ia na parede lá, jogava, mas como não chovia, a uva estava muito salida, a uva não sofria. Agora, imagina, com uma podre e verde, fazer isso aqui, você recebeu uma meleca. Mas o que aconteceu? Não podíamos fazer isso, até porque as estradas tinham colonos que chegavam com um carretão e um trator, porque um caminhão não entrava, porque uma caminhoneta não existia naquela época, não tinha caminhoneta de hoje, quatro, quatro, traçadas, quatro rodas, naquela época, não tinha. Quatro por quatro, né? Eram bacias, de quantos quilos? Trinta quilos? Quarenta quilos? Aí eles começaram a traçar a uva nas dornas, conhecidas dornas, que era um grande balde de madeira, parecia uma pipa invertida, e como eles não queriam pagar frete, eles socavam a uva. E quando, e como eles eram poucas, como eles colhiam a parreira, ele, o filho e a filha tinham pouca mão de obra, demoravam muito, então o que faziam? Guardavam as dornas, iam agregando e guardavam embaixo da árvore, pegando o sol. Então, quando isso chegava, na cantina, isso derrubava isso nos lagares nossos, saiu um fedor, que eu digo, mas para eles, como querem fazer vinho com isso? Era melhor para terminar. Um engasso ainda. Um engasso ainda. Então, o que nós fizemos? Implementamos o uso da caixa plástica, de 18 quilos, que os colonos não queriam, porque era muito mais mão de obra, entende? Eles tinham de fazer na caixa, carregar. Aí começamos a pagar, quem vem com caixa recebe mais, quem não vem com caixa recebe menos. Aí se mudou. Numa época, cada colono hoje tem sua caixa. Cada colono tem um jogo de 200 caixas com o nome dele. Ou seja, ele é dono do sujeito. Entende? Então, isso foi somente evolução. Só que aí, depois, precisava mudar as variedades. Não basta Cabernet Franc. E Cabernet Franc, tem muita gente que me pergunta, Loura, o que aconteceu com Cabernet Franc? Na década de 80, Cabernet Franc explodiu as vendas. E o que aconteceu? Se faltou Cabernet Franc. Estos colonos, que grande erro, ovo, começaram a difundir o plantio de uva com estacas do vicino que estava envirozada. Ou seja, se você tem uma planta doente e pega filhote de essa planta, você cria para dar doente e acabou. O Cabernet Franc. Cabernet Franc foi morrendo debido a esse problema. Pois é. O que é o que prohibiu? Você não pode plantar para dar sem ter material certificado no so. Senão, não te recebo uva. Adiante, tu pegado vicino, de grasa, porque o sogro... Não. Assim não, porque você propaga doença. Eu vou te dar uma muda certificada francesa ou italiana que está livre de virose e está garantida. E é uma variedade que eu sei que é aquilo que eu não falava. Aí começamos a trazer variedades e a entregar para o colono. Mas você não podia cobrar do colono. Custa um dólar uma muda. Eu vou cobrar. Como que eu vou pedir para o colono? Olha, amplia-te o paridade e me paga um dólar por planta. trazer as mudas da Europa. Para eles. Da Europa. Da Europa. Inicialmente da França, depois veio o Rauchedo que é um grande vivero italiano, maravilhoso. Mas depois eu conto algum problema disso também que nós tivemos de aprender. quando você vai comprar mudas, porque nós não trazíamos estacas para plantar franco. Nós tínhamos plantar mudas. Uma muda é uma planta que tem a raiz em variedade americana e a parte aérea na variedade que você quer. Na França, naquela época, o desenvolvimento de novas regiões não existia. Então, o replantio era muito fraco. Então, os viveristas trabalhavam praticamente com um porto inxerto que se chama SO4. Que para nós era uma maravilha. Manda SO4. Seis anos depois, nós descobrimos que no lugar onde era muito úmido, o SO4 sofria fusariose, que é uma doença que começa a matar plantas. Nós descobrimos seis anos depois de ter espalhado um monte de SO4 e ter parado e dizer, olha, para desse do avião, para tudo, para todas as máquinas e vamos para lá para pedir para o cara fazer com outro pé. Mas o cara, mas qual é o cavalo que você quer? Eu quero pausen. Outro clore, né? Ah, não. Ah, outro cavalo. Outro pausen. Tem diversos que são melhores. Sim, tudo bem, mas eu vou te preparar para o ano que vem. Então, isso é mais uma demora. Então, tudo isso é uma coisa. deu uma safra inteira. É mudanças muito lentas. Então, as pessoas que em determinado momento dizem, pá, o Brasil precisa agilizar a qualidade. Mas você que pensa que nós plantamos alface, que você vai lá, capina e depois planta e seis meses depois tem. Então, todos esses erros, erros involuntários, mas era por desconhecimento, custaram caro. Mas, se implanta na viticultura, porque a parte de tecnologia, você sabe perfeitamente, vocês são profissionais, você sabe que se você quer montar uma empresa altamente tecnológica, você vai no país onde a tecnologia desse tipo de trabalho existe, traz equipamento, tem dinheiro, traz. Precisa uma empresa neumática alemã. Eu vou na Alemanha e compro. E três meses depois está aqui. Agora, se eu preciso cabernet sauvignon bonito, eu preciso seis anos, sete anos, se eu não tenho. Por isso, em fim de década de 70, você começa a plantar cabernet sauvignon e cabernet sauvignon nós começamos a ter cabernet sauvignon confiável em 84, em 85. Então, tudo isso... Tem uma pergunta aqui, Adolfo, senhor Adolfo, do nosso amigo aqui, Emerson, perguntando assim, quanto tempo levou para que essa transição conceitual do colono entrar definitivamente em prática? Quer dizer, essa mentalidade pequena de produzir grande produção, porque ele precisava de volumes, para uma quantidade pequena, mas grande qualidade. Posso acrescentar só um detalhe? Claro. Espaldeira, espaldeira também, dentro dessa pergunta do Emerson. Quando é que eles começaram a querer mudar para espaldeira? Daniel, Daniel, penso assim, a Serra Gaúcha é um retalho de 30 mil hectares em 15 mil famílias. Ou seja, a propriedade média são dois hectares. Se eu tenho dois hectares, certo? Então, se o cara já cultiva dois hectares, se ele consegue se virar com o filho e a Nora, eu chegar para ele e dizer, olha, vamos plantar. Primeiro, plantar no sistema espaldeira significa tudo diferente, tudo diferente, estrutura diferente, jeito diferente. Então, nesse momento, falar de espaldeira era um pouco uma utopia. Falava, mas não pressionava, porque não tinha onde plantar. Ele ainda estava... Era um dia mais... A primeira reação do colono foi se sentir valorizado. E o Valde do Filipão, o pai do Valde, era um leão, defensor do produtor. Ele fazia de tudo para defender o produtor, que fosse bem remunerado, que fosse bem reconhecido. E isso tem um efeito inmediato. Porque quando chega Adelantier, dois anos depois chegou Chandon, um ano depois chegou Forestier. Então, a procura por uva de qualidade começa a deixar todo mundo histérico. E o produtor se sente encorajado, se sente procurado, valorizado, mas sabe que ele tem determinadas regras. Ninguém vai lá para dar dinheiro porque ele é bonitinho. Não, você vai fazer assim. Então, ele diz, se sente tranquilo. Então, imediatamente houve mudança, no sentido de que se tu não produz mais 10 quilos, tu produz 3, a parede já está mais... Se tu começa a desfoliar, tu faz uma poda mais curta, tira folhas, tu muda a mesma barreira e outra quando tu começa a tratá-la bem. E ela, qual é a resposta dela? Uvas mais maduras, uvas mais sadias. E com isso, tu tem um degrau melhor. A tecnologia nós já tínhamos uma prensa, nós utilizamos prensas neumáticas. Por quê? E olha que nós fomos pioneros em prensas neumáticas e te posso assegurar que nos primeiros 15 anos, toda gauchada, não aceitavam prensas neumáticas. Demoraram muito. Olha, hoje tu vai numa cantina de 100 mil litros e ela tem sua prensa neumática. Naquela época, as únicas três prensas neumáticas, Wilmers, Alemãs, era lá de lanteia. E quando eu falava em prensa neumática, porque eles ainda utilizavam o método velho, ou a prensa de discos, que não é o mesmo conceito, entende? É uma questão de raciocínio. Quando você tem um grão de uva perfeitamente sadia e você precisa prensá-la para tirar o suco e sabe que todas as deficiências de oxidação, etc., estão na casca, sabe que você tem que prensar devagarinho. Se pudesse apretar o ciclo armazão, seria ótimo, mas você tem que fazer industrialmente. A prensa neumática dá esse recurso, mas teve pouca gente que entendeu isso como diferenciar. Entende? isso que fez com que a mesma uva que antes dava um biome diócre começa a dar um biome diócreo. Melhor. Segundo, nós começamos a implementar o deburbage, que se chama o termo francês, que significa decantação do suco antes de começar a fermentar. Porque, quando você prensa uma uva, essa uva veio com terra, veio com sulfato, veio com monte de porcaria por fora. E quando você toma um grão, esse grão lava e o suco termina turbo. Turbo e cheio de impureza. Então, você pode vinificá-lo assim, coloca a levedura e vai. Outra coisa, você deixá-lo de um dia para outro em temperatura baixa, para que toda essa impureza sedimente e ele fique cristalino. Você perde 5%, 5%, sim, mas vale a pena, porque a sujeira fica lá, o 5%. Eu retiro o trabalho com suco limpo. Depois, implementamos um controle rigoroso da temperatura de fermentação. Ou seja, para ter termos mais aromáticos, é importante que se a fermentação é meio branca, estou falando, se a fermentação é muito tumultuosa, o gás carbônico que se desprende, arrastra os aromas. Então, eu já tenho uvas não muito maduras, com menos aromas. Eu uso um sistema que tem uma fermentação tumultuosa, jogo por os aromas. Então, o que nós fizemos? Isso foi uma técnica que eu tinha de reconhecer e vai topar, vai para a foreter. A foreter trouxe isso dos Estados Unidos. E para nós foi uma surpresa, a primeira vez que vimos isso, e dissemos, pá, está louco, isso aí. Porque antes, como enfriávamos, o suco saía do tanque, ia para um equipamento enfriador e voltava. Ele ficava viajando todas as águas. Aí, não, o frio ou para o tanque? O suco não se mexia mais. Outra melhora? Então, enquanto damos melhoras na viticultura, paralelamente, se fazia melhoras na viticultura no processo. Então, o vinho branco está um puro em qualidade. O professor O professor Agilson falou assim, ó, preciso aumentar o tempo da live, que essa live aqui vai estourar. É muito estoura, é muito assunto. Eu acho até que dá mais de uma hora. você fazia pergunta e não respondeu. Ah, não, perfeito, para mim, eu fiz até meia-noite aqui. Eu acho que é excelente o relato do mestre Lona, era uma questão que eu não sabia, que pegava um pouco emprestado essa viticultura de baixa intervenção um pouquinho, alguns processos, para fazer essa estabilização por gravidade, que demorava mais. Eles perdiam um tempo mais. Querendo ou não, olha, obrigado, mestre Lona, não sabia dessa. Isso foram todos avanços, avanços que nos ajudam muito técnicos italianos que utilizavam para fazer base bermuda. Você tem, até utilizam clarificação contínua para trabalhar sucos limpos. Então, a gente começou a ver quanto isso era diferenciado. Entende? Agora, o trabalho na barreira era um trabalho nós tivemos... Mas para a década de 80, 90? Não, já em 80, por exemplo, o Barão de Lantier, safra, o Barão de Lantier vinho de Guarla, a primeira safra foi em 85. 85. 85. primeira safra. Ele foi lançado em 88, acho. Veja que nós chegamos em 73 e 12 anos depois tivemos confiança para lançar um vinho inspirado. Eu sempre, sempre, sempre admiti que entre o vinho da Borgonha e o vinho de Bordeaux, eu me identifico mais com o vinho de Bordeaux. E eu me identifico muito com o vinho de Bordeaux, seja de Cabernet Sauvignon, da parte baixa de Bordeaux ou da parte alta onde tem mais Merlot. Essas variedades, Merlot, Cabernet Frey, Cabernet Sauvignon, eu me identifico mais com o vinho dessas variedades. O problema qual é? O Cabernet Sauvignon é uma variedade que matura tardiamente. Aqui, a subastinta começa a maturar em fevereiro, metade de fevereiro até fim de março. O Cabernet Sauvignon vem no fim de março, então ele é que a mais apanha com a sua. Então, Cabernet Sauvignon é uma variedade que a cada 10 safras, duas são excepcionais, duas são boas e o resto são meio pelo. Mas, naquela época, a gente tinha de enfrentar o que tínhamos. Então, recebíamos 200 mil quilos de Cabernet Sauvignon e nos destinávamos 50 mil pro barão de lantia. Selecionábamos no productor antes, ou seja, Daniel era un productor A, tipo A, de Cabernet Sauvignon. Edinho, B. Então, Edinho iria mais por Chateau de Valier. Daniel vai mais pro barão de lantia. Mas, quando o caminhão chegava, ele podia mudar de opinião. O Edinho podia ir, me dar uma surpresa boa e o Daniel podia me dar uma surpresa não tão boa. Então, ali eu dava a classificação final e aí eu decidia como elaborava. Então, quando se lança o balão de lantia como a marca já mais madura da lantia, da Martini, e depois dos variéticos, Cabernet Frank, Merlot, Semilón e Riesling, se decide fazer a série a ouro, rótulo dourado. E aí vem um tinto Cabernet Sauvignon de guarda e um Chardonnay mais maturado, com valor láctico, com muita cremosidade, ao estilo de um Chardonnay francês. E aí, de novo, tudo bem, mas como que a gente faz no Brasil um vinho que seja inspirado no vinho de Bordeaux? Exatamente. Como é que vai domar essa Cabernet, né, Lona? Como é que vai domar essa Cabernet aqui no Brasil? É que o terroar não tem nada a ver, né, Zadolfo? Não tem nada a ver um clima com o outro, né? Como se aproximassem as... Não, não, não era, cuidado, não era copiar, mas era, não precisava... Não, mas é como se fosse uma inspiração, né? Exatamente. Exatamente. Porque quando, pensem que nós não tínhamos, não tínhamos antecedentes. Quando eu chego na delanteira, o antecedente era eu, e mais nada. Sim, não tinha quem copiar, né? E amanhã, o antecedente era ontem, e assim, a gente se aprendendo ao caminhar. Então, quando decidimos fazer, e me perguntam que vinho tinto você faria para a série ouro, tem que ser um vinho que chama a atenção. Então, eu disse, para mim, tem que ser um vinho de guarda feito basicamente com o cabelo de sominho. E mantemos cabelo de sominho, olha, comprando 300 mil quilos, garanto 100 mil que vai nascer. Ou seja, nós temos que comprar muita uva para poder selecionar um pequeno lote pro varão de lantia. e aí tudo bem, mas aí depois, e o protocolo, o protocolo exige barrica. Por quê? Porque a barrica é o elemento que permite maturar um vinho, retirar os caminos mais agressivos, torná-lo mais macio, mais elegante, e depois tem de pagar a rafa. Quanto tempo? Não sei. Como não sabe? Não sei se eu nunca fiz. Entende? Então, aí começa o desafio de eu ir para a Europa para ver que barrica eu tinha de comprar. Toda a tanuaria era de lá, Luna. Não, barrica, barrica, o carvalho primeiro. O carvalho é como a cortiça. O carvalho são árvores centenários que em determinadas regiões do mundo, da Europa, a cultura, essa é a cultura. Então, tem gente que cultiva a corticeira há 300 anos e a cuida como se fosse um tesouro. Aqui no nosso país nós somos muito mais material. Nós gostamos de fazer algo rápido e derrubar rápido para fazer dinheiro. Então, quando você pensa em Rolha, você pensa em Carvalho, você pensa na Europa, não tem outro jeito. E a Europa... Outra coisa, Luna, eles chegavam a pensar nessa época nas barricas aquelas de 225 ou fosse o primeiro a pensar nessas menores? Primeira barrica francesa, mas barrica cuidado, porque não basta barrica bordelesa, que se chama, é dos seus e 25 litros, que sabem que uma medida que surge da Inglaterra, ninguém criou uma barrica 25 litros, são 50 galóis, não lembro como é a relação. Então, eu vou, eu quero fazer um vinho nesse modelo, ou seja, fazer um vinho muito robusto, muito concentrado, para isso, nós fuimos os primeiros e hoje eu diria que ainda, infelizmente, poucos utilizam essa técnica, dos maceradores rotativos horizontais, que são grandes betoneiras, porque quanto mais você trata bem a casca da uva, mais elegantes são vinhos, menos, menos, menos agressivos e etc. Então, isso, nós trouxemos equipamento, mas depois faltava a barrica. Então, e bom, e daí, por que você não compra? Porque eu não sei o que eu vou comprar, mas como? Eu tinha um presidente da Martina, o senhor Francesco Retti, que era um anjo, porque ele, olha, ele aceitava tudo, eu digo, olha, preciso ir para a roupa para ver que barrica eu vou comprar, vai então, e eu fui. Dê-la carta branca para você, então, hein? É uma carta branca absoluta, nesse sentido, eu me sinto tão agradecido de ter participado dessa época e ter trabalhado numa empresa como a Martini, que era uma empresa que tinha um único objetivo, máximo de qualidades, honestidade máxima possível, ser fiel ao produtor e ter produtores fiéis, criar um vínculo diferente, porque a matéria-prima é fundamental. Não adianta ter uma cantina super biológica e ter uva de porcaria. Aí eu fui para a Europa. Para que lugar da Europa você iria, Daniel, vai para a Itália, vai para a Espanha e vai para a França, onde se usa barrica. Exato. E na Itália... Ninguém ia para esbovilha naquela época, né? Na Espanha você vai onde? Vai para a Rioja. Na Espanha vai para a Rioja, que é a cultura da barrica americana. E que é o que os espanhóis me disseram? Olha, o carvalho americano é o melhor do mundo. Para eles. Claro que eles não dizem isso. Eu fui lá convencido que o carvalho americano era muito bom. Aí fui para a Itália. Eu estive no Pio César, porque o enólogo do Pio César era cunhado de um amigo meu da Itália. O cara... Eu fui visitar o Pio César, visitar o Papa da Itália do Barolo. E ele me disse, olha, nós não trabalhamos com barrica. E muito menos francesa. Nós trabalhamos com barril de 500 litros, 600, 700, mais velhos de carvalho da Yugoslávia ou de Nancy, da França. Mas nós trabalhamos... Mas chamaram de Bote? Eles estão... Eu digo, puxa vida, isso aí era algo fora da curva. Aí vou para a França. Aonde iria para a França? Para Bordeaux. E eu tive sorte de ter sido Pio César e Gilson Pio César um dos grandes barólogos. Eu tive a sorte de conhecer o Paul Pontalier, que era o técnico do Chateau Margot. Imagina eu fazer amizade com Paul Pontalier. Claro, tu imagina, bom, esse cara, isso não é um problema. Não. Quando eu perguntei, eu perguntei, Paul, o que tu me recomenda? Nada. Como nada? Não. Como que eu vou te recomendar se eu não sei que tipo de minho tu tem? O que eu posso é te mostrar os diferentes tipos de barrigas que existem, como eu uso, e depois tu tende a decidir. E aí aprendi que... Senão ia ser só uma maquiagem, né? Senão não ia ter... Não, não. Ele era um cara muito... Era um cara jovem, mas era um filósofo também. Dizia, cara, pra tu saber qual é a barriga melhor pra ter o vinho, tu que tens de provar, cara. Não vou ser eu que vou te dizer. E ele me disse uma verdade tão profunda e eu digo puta merda, ele poderia ter me ajudado, não é? Ajudar a solução para o rosto. Basicamente, ele falou depende, depende, não tem problema. Não, aí eu aprendi que dentro da floresta, dentro do carvalho francês, existem carvalhos com mais porosidade e carvalhos com menos porosidade. O que tem mais porosidade é aquele de musulmã, que você se utiliza muito para o conhaque. Por quê? Porque o conhaque tem resistência, tu pode colocar ar no conhaque, que ele não vai sofrer. E o de Bosguês era outra floresta, que são do centro-oeste da França, onde é mais fechadinho, serve pra branco, e depois tu tem o bebê que são duas florestas medianas. E eu, quando eu chego no Brasil, e o presidente me disse, bom, imagina que tu já trouxe uma resposta. Digo, sim, eu tenho a resposta. Qual é? Vamos a importar 50 barricas de carvalho americano e 50 barricas de carvalho francesa de madrugada. Se fosse um homem menos paciente, ele teria dito a carvalho francesa ou a carvalho francesa? Não. Trocemos 50 barricas e carvalho francesa. Tem algum retorno aí? Aqui tudo ok. Porque estão ouvindo... Agora, 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 aqui está retornando aqui, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha voz. eu trouxe as tem o divórcio, de vocês. 8 meses depois, eu chamei o senhor rei, eu chamei o senhor rei, e olha, tem de ser barrica francesa. E quanto tempo? E quanto tempo? Não sei. O vinho vai para a barrica e vamos ver como ele evoluciona. O que aconteceu? Então, a gente trouxe 50 de cada e depois de um tempo, já decidi pelo francês, começamos a... Então, veja o tempo que demorou para realmente... Por isso que quando nós lançamos em 1985, o 91, que é considerado até hoje um grande vinho tinto, reverenciado por muita gente, degustado há poucos dias por um rapaz que achou maravilhoso, foi seis anos depois daquele primeiro que fizemos. Ou seja, evolucionando constantemente no tempo de barrica, no tempo de garrafa, entende? Mas isso foi uma escola, uma aprendizagem, então... Então, por isso que agora que estou fazendo 50 anos no Brasil, e eu olho um pouquinho para trás, eu digo, puxa, que sorte que eu tive de poder participar de uma época dentro de uma companhia que dava tudo para fazer, toda assistência que nós precisávamos, ter uma equipe, o Valdo, o Evalde, Carlos Sanus, uma equipe de meninos todos, alguns não são meninos, de aí da região, não eram importados? O único importado era eu. Foi um privilégio disso. Então, hoje eu diria que eu já estou na, como se diz, 50, 50 safra, tem poucas coisas que me assustam. Mas eu estou absolutamente convencido de que, com uma boa matéria-prima, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Quando você tem uma uva sabia, bem madura, tem tudo mais fácil. Quando você trabalha com uva que não está em condições, aí se complica. Eu queria aproveitar para te perguntar, Alona, tu paraste no vinho de 91. E aproveitando para perguntar como é que era a cultura do vinho naquela época, a gente ouve falar muito do lip from milk, na década de 80, os vinhos adocicados, aqueles vinhos ainda de mesa. Então, o paladar do brasileiro modificou, né, com o passar do tempo, e como é que foi esse desafio de produzir vinhos finos, ainda com, talvez, essa cultura de vinhos querendo mais açúcar, né, no vinho, e essa evolução até agora, né, anos 90 e anos 2000, como é que foi o desafio? É isso que eu fiquei bem curioso para saber, dentro dessa trajetória. A ver, o mercado brasileiro é um mercado excepcional. Diga seu local aí, Daniel. É um mercado excepcional. Por quê? Porque você encontra figuras de todo tipo. Você encontra a famosa expressão enochata, própria do Brasil. Em nenhum lugar do mundo tem ninguém que esteja numa reunião, tenha aprendido a pronunciar a palavra que mostra a Miner sem se engargar, e ele se sinta o rei da analogia. Mas no Brasil é assim. Como a analogia, como o descobrimento do vinho, pensa que a grande diferença da cultura do vinho é que nos países tradicionalmente vitivinícolas, o consumo de vinhos é uma herança familiar. Eu comecei a consumir vinho porque meu avô, meu pai, meus irmãos consumiam. E a minha família consome porque eu consumo. Então, é uma herança familiar. Ninguém me perguntou, você gosta de vinho ou não? Eu nasci, cresci, sabendo que a única bebida que é capaz de acompanhar um prato é o vinho. Não tem outra. Uma cerveja não tem nada a ver. Claro, uma cerveja com churrasco, e aqui as pessoas bebem litros e litros. Uma carne com cerveja é uma coisa que você, num argentino, você não consegue, num europeu difícil. Então, aqui, a cultura do vinho chega na pessoa, na idade adulta. Quando? Quando você vai para a faculdade, quando você quer impressionar uma menina muito mais lá na década de 60, 70, você vai no restaurante e vai pedir um vinho. E se fosse importado, você praticamente ganhava essa menina pro resto da vida. Porque você se transformou. formava num herói, porque, então, o vinho começa a ser muito associado a destaque associado. E isso cria desvios. Tem gente que acha que sabe muito, não sabe nada. Tem gente que toma porcaria. Hoje eu estive agora no safari fazendo uma compra, e quando entro, eu dei de cara, com uma promoção de vinho, chileno, carmener, a R$19,90. mas pensa que somos estúpidos. E prateleira enorme, por que essa prateleira enorme está ali? Porque a pessoa vai lá e pega. Se ninguém pegasse, essa prateleira desapareceria. Certo? E você, pra uma pessoa leiga, que não conhece muito, você perguntar que vinho você gosta, e ele te dizer carmener com a boca cheia, puxa vida, é quase que um orgasmo, entende? Então, tudo isso faz com que o consumidor precise de ajuda. Por isso que nós criamos os cursos. Por isso que as lives fazem bem. Por isso que as visitas guiadas fazem bem. O enoturismo faz bem. Pra quê? Pra você transformar. Porque eu via muito sentimento. As pessoas se enganam facilmente com vinho. Eu poderia estar contando uma história romântica. Aqui você ficaria se babando. E seria uma grande mentira, talvez. Mas por quê? Porque é assim um pouco. A gente se encanta. A pessoa fica pensando no vinho, e na uva, e na paisagem. E se apaixona e toma qualquer porcaria e acha que por ser vinho é boa. Então, qual é o jeito? Fazendo tomar, fazendo beber, vitragem. Não criando tabus. Então, eu te diria que o mercado aumentou. Mas não melhorou. A mesma... Não melhorou mesmo. E até isso, eu vou emendar uma pergunta nessa afirmação sua, Adolfo. Como você vê a convivência dos vinhos brasileiros com esses vinhos importados? Tem alguns países que tem aquele posicionamento de valorizar o vinho nacional de cada país. Por exemplo, eu estive numa feira de vinhos e um italiano veio falar para mim assim, poxa, por que o brasileiro não valoriza o vinho brasileiro como o italiano valoriza o vinho italiano ou como o francês valoriza o vinho francês? Porque você vai na gôndola de um supermercado francês, não tem vinho de outros países lá. Você vai no mercado italiano, dificilmente você vai achar um vinho de outro país lá. Em Portugal, a mesma coisa. Por que você vê essa disparidade aqui nos vinhos, aqui no Brasil, digamos assim? Por causa dessa demora que veio da abertura do mercado? Ou realmente os brasileiros ainda não se identificaram? Não, 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 não. É a diferença do tipo de consumidor. Ou seja, eu me criei em Mendoza. Por quê? Cheguei a Mendoza aos 10 anos. E depois aos 17, 18 eu fiz a analogia. E eu tomava vinho de um produtor de Mendoza, pertinho. E eu, às vezes, nós íamos com garrafa e ele enchia a garrafa e nós íamos para casa. Ninguém estava preocupado no rótulo, na marca, no layout, no marketing. Não, querido, eu quero meu alimento. Eu não chego num... Claro que as padarias, por exemplo, agora são pequenas obras de arte. Mas, meu caro, os pais antigos eram um pão. Você comprava um pão. Mas que tipo dupla fermentação? Mas que dupla fermentação? Não existia isso, entende? Depois tudo se foi sofisticando. Na Itália, um vinheta não bebe vinho de Piemonte. Não bebe vinho de Piemonte. Não é que o italiano não bebe vinho de França. Que não beberia nem só tortura, porque se odeia. Nem sequer um vinheta não toma vinho de Piemonte. Por quê? Porque não se interessa no que ele nem saber. O vinho dele é vinheta. Acabou. Por quê? Porque essa cultura envolve. Essa cultura envolve. Por isso que é tão importante essas cantinas que ocupam novas regiões. O Humberto Conte está nos ouvindo. É tão importante, Humberto, ter uma cantina em Santa Catarina. Por quê? Por que essa cantina espalha a cultura? É um pequeno ponto, um pequeno ponto, onde a cultura do vinho se espalha, onde antes não tinha nada. Vai demorar quantos? Vai demorar quantos? Queria fazer uma pergunta. Eu lamento dizer para o Humberto que ele vai iniciar o trabalho, mas vão ser seus vinheta de aqui a 100 anos que vão provavelmente disfrutar mais. Claro que nós também disfrutamos, mas a cultura mais consolidada. Então, o Brasil, como eu disse, o brasileiro é um consumidor novo. Geralmente, o consumidor novo geralmente tem o conceito de que o que é nacional não é tão bom como o importado. Em todo tipo. Uma caneta italiana é muito melhor que o brasileiro. Um vinho italiano é muito melhor que o brasileiro. Ou seja, nós temos essa cultura do cachorro complexado. Então, por que? Quando o italiano? Quando o italiano? O italiano? O italiano? E o italiano? E esse pra cá. Alguém tem o microfone a ver? Alguém tem o microfone a ver? E fosse para a Serra Gaúcha e depois fosse para um mercado, eu diria o brasileiro é muito ingrato porque ele não bebe o bebê nacional. E cuidado, cuidado que há poucos anos atrás o brasileiro tinha não é que não reconhecia, achava que todos os vinhos nacionais eram ruins. A pandemia ajudou, a pandemia ajudou muito a que o brasileiro descobrisse o vinho nacional. Tem gente que afirma, não porque o vinho melhorou na pandemia, não melhorou coisa nenhuma. O que melhorou é como o consumidor começou a ver o vinho nacional, começou a valorizá-lo e esse é um caminho sem volta. Foi um divisor de água essa pandemia, porque a partir desse momento o brasileiro começa a reconhecer mais. Agora, ainda, aqueles R$19,00 numa gôndola de um carmenel chileno é muito atrativo. Entende? Muita gente fala, Alô, em relação a esses R$19,00, esses vinhos chilenos que a gente bebe em gasto junto, uma questão de... Eles falam que é um imposto, é um imposto no Brasil muito alto, daí por isso que esse vinho chileno chega mais barato ali nas gôndolas. E um outro pessoal fala que é mais a questão da publicidade, né? Aqui no Brasil as pessoas conhecem menos o vinho brasileiro, talvez porque seja ainda uma novidade. Queria saber a tua opinião em relação a isso, em relação aos jeitos de disseminação do vinho brasileiro. A avaliação nacional de vinhos é um deles, né? Entre outros que podem haver. E se é essa questão mesmo de publicidade ou se é de imposto? Daniel, tu alguma vez nos últimos 20 anos da tua vida tu viu um comercial de vinho chileno? Tu viu uma folha de propaganda de vinho chileno em algum lugar? Não! Eles se divulgam de por si, por serem chilenos, por serem importados já tem um degrau mais de confiança. Volto a dizer, o brasileiro ainda tem muita influência pelo complexo de vira-lata. Nós aqui não fazemos o que fazemos. Agora, eu creio que a pandemia, o surgimento de novas regiões, ou seja, antes o vinho estava enclausurado na Serra Gaúcha, a campanha quase não existia, ou se não, lá no Nordeste, onde, deixa assim, aqui tem uma campanha que começa a surgir, a Serra do Sudeste começa a surgir, começa a surgir outra região ao Norte do Rio do Sul, começam a surgir regiões em São Paulo, a chegada da dupla pola, que o Murilo fez essa avanção de ele trazer, apesar de não ter sido criador, que eu vivo insistindo, tem gente que diz só para sacanelar o Murilo, ele não criou, claro que não criou, não interessa, mas ele foi a pessoa que implantou, implementou, e permitiu que a região que antes não era possível cultivar uvas, cultiva, em Santa Catarina, o polo de Santa Catarina, tem gente que sai de ser um grande empresário e decide criar uma vinícola, como o caso do Humberto Cote, são gente apaixonada pelo que fazem e que eles transmitem essa paixão a quem visita, isso só faz bem, então, agora são pequenos grãos de areia, nós não vamos ter, a não ser que haja uma grande campanha massiva de todos os meios de comunicação falando do vinho como instituição e do vinho nacional como confiado durante cinco anos que vai haver uma história de consumo, senão não vai haver, vai continuar assim, gente desconfiada, gente ignorante e aqueles que estamos, as formiguinhas que estamos fazendo o nosso trabalho, fazendo com que as pessoas percam o medo de provar, eles tendem para provar, ter coragem de provar, ver como fazemos coisas boas, que não é mentira de produtor que se façam coisas boas, são comprovadamente coisas boas, então agora, é um trabalho paraônico que o Brasil vai precisar muitos anos ainda, nós temos muita paciência, eu lembro uma vez, eu lembro uma vez, um grupo de iluminados fez uma projeção do consumo em 2025 e segundo esses iluminados, em 2025 nós estaríamos consumindo 15 litros por dia só, mas de onde tiraram? Por quê? Será que os brasileiros um dia de manhã vão acordar e dizer, ah, eu passei a vida inteira tomando cerveja e a partir de hoje eu vou começar a tomar o café da manhã todos os dias não, então, a gente tem de agradecer muito essas novas regiões, esses novos empresários, cada um desses empreendimentos é um granção de areia que ajuda, eu ajudo, Humberto ajuda, todo mundo de Santa Catarina ajuda, a região de Sur de Minas e Norte de São Paulo que acabou com esse mito do Paralelo 31, vocês lembram? Sim, é. O ridículo, o ridículo para, ridículo daqueles que falavam, não, eu estou no Paralelo 31, como se nos 32 ou 29 não se pudesse, e o Murilo acabou com esse papo, certo? Hoje em dia o mundo inteiro pergunta dele, né, mano? O mundo inteiro. Não tem nada a ver, o Brasil ainda deve ter muitas regiões para descobrir e cada uma delas vai ser um novo Exatamente, é. Há muito ainda de se descobrir, muitas regiões ainda, variedades, que a dupla poda ainda vai ter muita surpresa ainda, com certeza, com variedades diferentes aí que vão surgir, porque eles estão fazendo ainda uma coisa embrionária, vai crescer muito ainda, em Goiás, em Brasília, olha, imaginava fazer vir em Brasília, gente, em Goiás, Mato Grosso. O fato de sair desses paralelos aí, o 30 e 50, já é um mérito, né, aqui para o Brasil principalmente, que está se desenvolvendo, mas o fato de que a gente está descoberta ali. O que a gente precisa, eu creio que o que já estaria na hora de que nós tivéssemos consciência de que precisamos trabalhar mais próximo, eu nunca, em 50 anos de Brasília, eu nunca participei de uma reunião de produtores de Santa Catarina, do sul de Minas, do norte de São Paulo, do Rio Grande do Sul, reunidos para beber, para comer e para conversar, em especial para não criar antagonismo. Eu sou melhor que ele porque eu estou no paralelo, 30 e ele está no inferno com esse tipo de coisa. Vamos falar de vinho como instituição, vamos respeitar a realidade de cada um, vamos valorizar o vinho, se nós brigamos entre nós, nós nos debilitamos. Tanto se fala mal do vinho importado, mas nós temos de dar graças a Deus que o vinho importado existe, porque se não, nós consumiríamos muito menos. Nós teríamos sido o governo lá na década. até essa é uma pergunta, Alô, não precisa necessariamente brigar com os estrangeiros, tem consumidor para todo mundo, né? Essa é a verdade, essa é a campanha publicitária que tu fala, principalmente. mas quando eu falei de que um, essa é a minha opinião, modesta opinião, de velho cachorro que cuida das suas pulgas, acho de que para nós sairmos dos benditos dois litros, nós precisamos fazer divulgação massiva, constante e efetiva. Ou seja, não adianta gastar cinco milhões de reais numa campanha de dez dias e depois passar três anos sem falar. não, eu tenho que estar permanentemente fazendo reuniões, falando sempre do vinho brasileiro com a instituição e para isso, por isso que sinto falta, gostaria muito que alguém tomasse iniciativa de que todos os produtores grandes, pequenos, de qualquer região, nos uníssemos, chamássemos os grandes importadores e dissessemos, senhores, nós aqui temos um mercado que consome dois litros per capita. Não, porque os que consomem consomem dois litros. Não, porque os que consomem consomem cinquenta, mas tem um monte de gente que não bebe nada. Porque nós precisamos fazer com que mais gente beba, não quem bebe beba mais, porque nós vamos criar cola trans. Para se dizer o que bebe, bebe bem, bebe muito bem. O que nós precisamos é aumentar o número de consumidores. Para isso... A gente tem que fazer tipo uma lei Rouanet do vinho, tipo, né, ajudar a promover, essa... Aí, 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 eu acho que a gente se começa a pensar que alguém, alguma entidade pública vai nos ajudar, nós vamos começar mal. O que eu vejo é o, por exemplo, o consórcio del vino quiante, que faz aqui no Brasil algumas confrarias, né, e no resto do mundo deve fazer também. Então, existe ainda essa possibilidade de fazer um consórcio, né, a união dos viticultores e propagar isso aí em outros países também, tanto aqui no Mercosul quanto no Brasil. Mas eu chamaria aos chilenos e aos argentinos que representam 60, 70% do volume de importado, eu diria, senhores, o nosso futuro é continuar brigando entre nós ou ampliarmos o mercado. O que vocês acham? Vamos ampliar o mercado. Então, tudo bem, vamos fazer o levantamento. Nós, para mantermos uma campanha publicitária de três meses, dois de descanso, mais três, dois de descanso, mais três, inteligente, promocional, falando da instituição, quanto precisamos? Cinco milhões de dólares. Conseguimos juntar isso entre todos? Não conseguimos. Será que algum, aí entraria o que o dinheiro sugiriu? Vamos bater a porta de alguma companhia, não sei, por isso. Aqui o governo do estado tinha criado um mecanismo que era você contribuía para o Ibravin e você, tua contribuição, você descontava do ICM. Isso seria outro motivo. O governo abre mão de uma parte da arrecadação e nós criamos um fundo de tantos milhões que vai dizer, agora vamos falar de vinho, senhores, não falemos de chileno-argentino, falemos de vamos fazer salões, vamos fazer promoções, vamos fazer tudo que puder ser feito, mas abraçado. E o dia que o Brasil... Usar o vinho como um mecanismo de promoção cultural também, econômica. Claro, e o dia que o Brasil passar de dois litros para três ou para quatro, caramba, vai faltar uma. Entende? Agora, vai falar isso para o grande daqui. Eu não vou dizer nome, mas você fala aqui para o grande produtor e eles estão um pouco se deixando. Entende? Porque nós estamos preocupados, eles vendem bem nas redes, eles vendem em volume grande no supermercado, bem baratinho, vende dez, entrega mais cinco e assim vai. a alternativa seria dizer que para ele tem mercado no exterior, aqui no Mercosul, seria a alternativa, porque aqui no Brasil você já domina, né? Eu vim de garagem e disse o professor Eduardo Giovannini, conheço o Eduardo, um cara fantástico. Ah, o professor Eduardo adorou o professor Adolfo, né? Ele com certeza é um defensor, mas precisa juntar todos, todos, todos têm de entender que é uma missão maior que provavelmente em dez anos a gente faz com que o Brasil comece a beber vinho de verdade. Se a gente não colocar o vinho nas refeições, nós não vamos formar parte da cultura no gastronômica, entende? Nós precisamos entrar na casa e para isso temos valorizado o baking box, temos valorizado as embalagens mais comerciais para que a pessoa leve para casa e não tenha de pagar porque a garrafa é pesada, porque a rola é de quarenta e cinco. Entende? Você sabe, professor, eu estou chamando o professor o tempo todo, você sabe, senhor Adolfo, que eu fico muito feliz com esse seu ponto de vista porque eu aqui na minha humilde posição, né? Entre consumidor e vinícola, o que eu sempre defendi, né amor, é que a gente tire um pouco o vinho do pedestal, né? Para a gente poder colocar mais na mesa mesmo do consumidor e assim, você muito bem disse no início que a gente não pode categorizar os consumidores em três linhas diferentes. É muito mais extenso, né? Essa diferença de consumo entre eles. então a gente tem que ter uma inteligência e uma paciência para cativar com ações específicas cada um desses grupos. Então, por exemplo, eu sou super a favor do vinho de mesa. Eu percebo que ele abre portas para o consumo de um vinho fino, primeiro porque a gente tem muito vinho de mesa suave, né? Apesar de muita gente confundir, né? Que é leigo achar que é a mesma coisa. A gente tem muito vinho de mesa mais suave que agrada mais esse paladar mais doce que o brasileiro está acostumado e também por conta do preço. Por que a gente tem tanto bebedor de cerveja aqui no Brasil? É porque é muito barato, né? Você tem cervejas aí linhas de... R$2,80. R$1,50 a tela tinha, eu já vi. É, mais barato. Então, mas tem, né? Então, a gente tem que ter essa paciência e prestigiar quem já está, poxa, há tanto tempo aqui no Brasil que tem esse hábito de pegar o garrafão e lá na vinícola preencher o garrafão, né? E aí, aos poucos, essa transição, já que é tão importante, né? Para alguns produtores, né? Que querem elevar o nome do Brasil no consumo de vinho fino, que eu acredito que é super válido. Afinal de contas, a gente passou a ser melhor reconhecido depois que a gente começou a produzir mais vinho fino, mas eu acho que a gente não precisa ter essa sangria desatada, porque as coisas, elas vão ter que caminhar em conjunto, né? Claro. Se a gente tivesse só vinho fino hoje em dia, começando aí num ticket de R$50, a gente não tem, né? No mesmo volume, a gente é consumidor. Esse é o empecilho, mas você falou uma coisa certa. Quando eu digo juntar, é para botar a cabeça a pensar. Aí sim. Nós não vamos falar em que vinho comum não, vinho fino não, vinho como instituição. Nós temos de tirar a gravata, nós temos de facilitar, temos de saber que o consumidor da base, que aquele que faz volume, não passa de R$25, R$30, temos de pensar nele também. Agora, isso são grupos de inteligência que vão se sentar, conversar, sem distinguição de marca, de nada, ver o gargalo que as empresas pequenas têm na distribuição. O Brasil é um país muito desafiador em distribuição. Por quê? Porque ele é continental. Como que eu chego à Bahia se para mim é complicado chegar a São Paulo? Como que eu chego a Manaus? Então, dar a essa, também estudar o gargalo da distribuição. Como fazer para que as pequenas vinícolas possam chegar com facilidade, criando, talvez, centros de distribuição em diferentes regiões, a serviço dos vinhos, entende? É isso que eu digo quando temos de discutir esses assuntos, porque senão nunca muda. E aí, algum prêmio Nobel disse, não, porque nós temos de cortar todas as uvas comuns. Por quê? Dos dois litros, um litro é de vinho comum. Cortá-lo por quê? Porque você não gosta. O problema é teu se você não gosta. eu lembro, né? Eu lembro, né? Eu lembro muito nas discussões do Mercosul e eu tive de comprar um pouquinho a briga com rios comuns, porque o limite era 120 gramas de açúcar por litro. Isso é um xarope. E 120 gramas de açúcar por litro, você multiplica por 0.6 que é o volume do açúcar e você tem mais de 10% do vinho que é água. Está diluído, aumentou o volume e eu lutei para que fosse 80 ao máximo. Eu creio que o que se pode induzir o vinho comum é vamos trabalhar melhor essa uva. Vamos fazer ela mais madura. Vamos produzir um pouquinho menos. Vamos baixar o limite de açúcar. Vamos querer vender mais vinho seco. Vamos categorizar o vinho de mesa. Que um vinho perfeitamente faça o papel. Então, para isso, não adianta ficar falando você com as paredes. O que precisa é juntar as grandes empresas que são aquelas que vão fazer acontecer. São elas que fazem acontecer. Não sou eu. O vinho lá. Eu acho, se eu tivesse dinheiro, já dizem para mil pessoas, eu faria o refresco de vinho, que é aquela bebida que eu bebo constantemente. Vinho com água mineral com gás. Que tem a mesma graça alcoólica que uma cerveja. Tem gosto de vinho dentro de uma baratinha. Imagina, eu levaria uma dúzia para a praia. Tem uma empresa. Não com açúcar para fazer um guaranacinho. Não, não. Seco. Bom vinho. Então, todo esse tipo de iniciativas já está na hora de fazer. Nós temos de parar de nos lamentar de que o imposto, de que é porque nós somos inérteos, nós somos muito egoístas, nós pensamos só na nossa, olhamos só para o nosso umbigo. Entende? Então, por isso que nós progredimos. Aí veio a pandemia e nós demos uma colher de chá. Nós fizemos alguma coisa, não. Nós aprendemos na pandemia que é necessário se comunicar com o cliente, chegar direto, vender online, não ficar sempre achando que ele tem de procurar, você tem de chegar até ele. Mas isso é uma tragédia que nós ensinamos isso. O que é bom? Precisa outra tragédia para aprender mais coisas? isso que me deixa chateado, eu frustrado, mas como já estou ficando... Eu acredito que não. Eu acho que como essa curva, como a gente teve na pandemia uma curva muito boa da ascensão do vinho brasileiro, que foi exponencial. Por exemplo, a gente viveu isso... A gente tinha uma carta, Adolfo, que era 20% Brasil em 2019, era 20% Brasil, 80% importado. Em um ano, a gente inverteu essa carta 100%. Então, 80% Brasil, 20% importado. Mas, já em 2021, os próprios, pelo menos que a gente tem conversado, nós, enquanto lojistas e alguns produtores, sentiram que começou com a questão da vida normal, aquela curva que estava aqui já começou. Então, talvez, começando a sair dessa zona de conforto que a gente entrou aí por um período de um ano e meio, dois anos, talvez isso motive a movimentar para não perder o que foi conquistado, né? Penso eu, assim, de uma forma otimista. Eu acho que o que predomina é o egocentrismo. O que predomina é olhar para o seu umbigo e esquecer que existe e pensar. E nós temos uma enorme dificuldade de pensar comunitariamente. Temos uma enorme dificuldade. Nós não conseguimos... Sim, porque não é questão da qualidade do vinho, né? Porque o vinho brasileiro já tem qualidade. Não é questão... É questão de democratizar ele mais, de divulgar ele mais, conhece ele. Mas, Daniela, ainda as cabecinhas iluminadas ainda pensam que eu vou que eu vou crescer tirando uma fatia a ti. Não pensando que há um monte de oportunidades fora. Mas não, mas eu preciso te atacar para eu tirar uma fatia tua. Então, sempre ficamos brigando entre nós a se importar. Sem pensar no macro, né? Soma zero, né? Está pensando no micro, né? E não pensa no macro. Porque até se for inteligente, se deixar de ter essa ação egoísta, vai colher benefícios lá na frente, porque faz parte dessa construção para todo mundo sair ganhando ao longo do tempo. Eu entendo muito o que o professor está falando. Seu mais de professor, adianta. O que o senhor não está falando. Eu conheço o eleitorado, porque eu atuei muito nas entidades de classe. e eu sou muito cético sobre isso. Eu não acredito que haja união. Não acredito. Não acredito. E não acredito que o Brasil cresça substancialmente no consumo. Nós vamos continuar trabalhando cada um individualmente, em conjunto, muito pouco. Esse fenômeno de casos como você, por exemplo. Vocês, há cinco anos, dez anos, estavam em outras atividades. Hoje, vocês são obreiros ao serviço do vinho como instituição. Vocês são outro grãozinho de areia que antes não existiam. Então, o mercado, a distribuição, a difusão, tudo mudou. Tudo está muito menos concentrado. Antes, os supermercados faziam gato e sapato. Hoje, já não tanto. Entende? Então, precisamos ir abrindo canais novos. Precisamos ir ensinando o próprio produtor como ele chegar nos mercados, como ele chegar ao consumidor, como ele tem de evitar criar mais barreiras, criar mais mitos, criar mais obstáculos para que a pessoa termine bebendo uma cerveja porque uma hora falta luz, falta temperatura, falta copo, falta não sei o que. Que nós vivemos colocando regras, entende? Outro dia, vi uma live de uma moça que se eu estivesse perto dela, eu tirava o microbrone. Eu adorei isso aqui, a sua capa, viu? Olha o dedinho aqui, olha lá o dedinho, olha lá. Justamente, justamente, paremos de criar, de criar fantasmas. As pessoas, eu recebo visitas, assim como vocês tiveram me visitado, a primeira coisa que as pessoas me dizem sempre a mesma coisa, eu não entendo nada. E daí? E daí? Por que que você precisa entender? Você gosta de mim assim? Pronto. Você não precisa entender. Se você bebe, vai aprendendo sozinho, mas não perca o hábito de beber, o hábito de contar, o hábito de contar. Não é questão de... Não tem que catequizar, né? Não tem que obrigar a pessoa, tem que apresentar a pessoa que vai se apaixonar por esse mundo. Seguro, seguro. Você já tem o produto, você já tem. O vinho, é uma coisa que encanta a pessoa, você já tem isso. Agora, você não precisa colocar num pedestal, não distancia da pessoa, deixa ela chegar perto, mostra que você não morde, entende? Porque senão não chegamos a nada. Esse livro que você tem ali, que aliás, nem falamos nada do livro. É, a gente está falando do livro. Na contracapa... Vamos falar, vamos falar. Na contracapa... Na contracapa... É, na contracapa... É, na contracapa... Eu faço questão de dizer... Você, cada vez que está na frente de um copo de vinho... Seguinte o ato rotineiro em tomar vinho. Valorize o ato especial de apreciar um vinho. Isso é primordial. Isso é sensacional. Você não precisa, em cada contato com o vinho, você não precisa desligar a luz e botar uma música romântica. Para aí, beba do jeito que quiser. Tem vontade de beber com água? Beba com água. Quer botar uma pedra de gelo? Bota. Não tem um copo ou isso. E daí ou isso. Eu também. Um copinho de geleia. Qual é o problema? Aí você vai estar... Concordo, concordo. Aí você vai estar bebendo um vinho. Você está saciando a sede do corpo. Certo? Agora, quando você quer provar um vinho, ali tudo bem. Então, isso é uma coisa... Avaliar, outra coisa. Avaliação, aí é outra coisa. Mas o ato de beber o vinho tem que ser o mais descomplicado possível. Porque a gente percebe que as pessoas têm um certo receio por essa mistificação que colocaram no vinho. tem que ter a cerimônia, toda aquela coisa. Não, e as pessoas quando... É medo, né? As pessoas têm medo de fazer alguma coisa errada, de ferir alguma regra de etiqueta. Não é tão... O gargalo é democratizar o vinho, né? Eu acho que isso que falta. Até colocaram duas perguntas aqui. Uma delas foi sobre o preço do vinho, que é um dos gargalos. Todo mundo fala, muita gente fala do preço do vinho brasileiro perto de outros vinhos. Colocaram aqui no comentário um vinho italiano, que é difícil explicar para as pessoas. Portugueses, né? É, portugueses. E a outra que falaram aqui numa pergunta também é em relação a produzir um vinho fino que tem um preço um pouco mais reduzido quase no valor dos vinhos de mesa, Lona. Se seria possível isso. Se seria possível isso. É, se seria possível. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O problema qual é? Que se você observa as grandes, como eu diria, as grandes notícias que surgem da vinícola é o ícone, o prêmio, o vinho especial, a variedade especial, 150 reais, 200 reais, 300 reais, e pouco se falta. Então, as pessoas têm imagem de que o vinho brasileiro é caro. O imposto, cuidado, porque o imposto que eu pago, paga o vinho importado, PIS, FIIs, FIIs, COFIN, tudo isso, e o importado também paga. Não pense que o importado não paga. O importado não paga. Alguns importados não pagam impostos de importação. Mas o resto de impostos eles pagam. Agora, as pessoas também tendem a arriscar e para isso você tem a demonstrar. Vai numa prateleira, veja algumas marcas de vinho confiável brasileiro que estão em torno de 25, 30 reais que são bons vinhos. Não fique sempre grudado nas marcas de vinho mais caro, porque ali você sempre vai estar nessa barreira. Entende? Então, acho que o Brasil, isso que nós também temos de estimular, entende? Que as pessoas provem. Eu, às vezes, como falei há pouco, recebo visitas e as pessoas me olham totalmente constrangidas. E elas me dizem, eu não entendo nada. Como dizendo, me disculpe, perdoa-me, Deus, perdão, porque não... E eu digo, mas você, por que tem de conhecer? Você tem de conhecer? Você, para comprar um carro, precisa ser um mecânico? Você, para comprar uma joia, precisa ser um alquimista? Você, basta ter um pouquinho de bom gosto. E o resto é arriscar. A compra de vinho é um ato de risco. Porque o que diz o rótulo não diz nada. Não basta que se acabe nesse vinho. Mas que acaba nesse vinho? Então, é um ato de risco. E o que compra vinho tende a estar acostumado a esse risco. E o risco... É a parte de democratizar que falta, né? Ou talvez seja uma oportunidade para disseminar mais essa parte de democratizar o vinho. Aproveitando, Lona, queria te perguntar sobre... Pedir, na verdade, para te falar um pouco sobre a tua vinícola urbana e essa trajetória ali a partir dos anos 2000, né? Tanto na Serra Gaúcha quanto depois em Porto Alegre. Como é que foi? Como é que... Se tiver um desafio... Só quero lembrar que faz quase duas horas que os coitados estão nos ouvindo, né? Deve ter gente já dormindo ali. Então, deixa eu te explicar. Em 2015, eu decidi vir morar em Porto Alegre porque as minhas filhas vieram e eu vi junto pensando, mas no mercado também. Deixei a cantina em Garibaldi, mas não dá. Você ter cantina a 100 quilômetros não dá certo. Então, eu comecei a pensar em trazer ela para cá. E em 2020, decididamente trouxe para... para ter ao meu lado uma vinícola... Vocês conheceram a minha vinícola urbana é uma garagem, uma coisa bem pequena. É uma bela garagem. Eu queria ter uma garagem naquela, cheia de espumã, cheia de vidro. Todo mundo que está nessa live tem conhecimento. poder acompanhar o processo de produção, né? Poder acompanhar o processo de produção, gente, é uma experiência riquíssima, né? A remoagem, vocês que fazem, né? É, a vinícola é uma vinícola que é capaz de fazer qualquer coisa porque tem o registro de cantina normal. Nós fazemos... Eu estou muito feliz. Finalmente, depois de 50 anos, eu encontrei meu modelo ideal, uma pequena vinícola apertinho, ovinho se eu faço na serra, na campanha, trago eles, temos todos os domínios de... todos os domínios de... sobre a produção, temos uma sala climatizada, como se viram. O sea, criamos um ambiente onde nós simulamos uma cave e onde estamos producendo, claro, que tudo isso é uma... tudo isso é muito relacionado a tua expectativa de volumen, a nosso volumen, é mais ou menos 25, 30 mil garrafas que vamos chegar. As charmas são feitas na Aurora, ela me entrega, está tudo solucionado o problema. O resto, eu tenho de fazê-lo ali. Então, estou muito feliz porque eu estou ali há 10 minutos da minha casa, vou todos os dias, o meu neto está comigo constantemente, que isso também é uma coisa importante. Antes, quando eu tinha a cantina Garibaldi, ele estudava, não podia, agora ele faz tudo, vocês estiveram aí. vocês que não estiveram ainda, vão visitar a vinícola urbana do Adolfo Lona, é fantástica, super aconchegante, o Adolfo Lona é igual que vocês estão vendo aqui na live, é fantástico, eles vão te recepcionar, ele vai te recepcionar, e a família linda, a filha também, é uma simpatia, e a vinícola fica bem localizada ainda em Porto Alegre, família linda, recepção de gala, quem não for ainda está perdendo, tem que participar, tem vinhateiro aqui na live, que é inspirado ali pelo Lona, fala a Dementes, vinhos de garagem, faz vinho na garagem, diz que tu é a inspiração, Lona, deles desde a década de 90, então é um passeio que quem vai para o sul não pode perder, não pode mesmo. Visitem, pessoal. Agora vamos mudar um pouquinho de tema? Vamos, mas antes eu quero perguntar uma coisa, porque a gente vai... Olha, eu quero fazer um preâmbulo, que a gente fez já um pré-lançamento antes da live, que foi um sucesso, um sucesso, eu sei, eu sei. Meu, senhor Adolfo, carinhosamente, eu não sei se eu posso falar, porque daí todo mundo vai querer, ele vai ficar o dia inteiro assinando, mas agora já comecei. É um prazer para mim, pra ser isso, cara, e um dever. Cadê o nosso? É que o nosso, e obrigada pelo meu, o nosso está com o Daniel, então assim, autografado, autografado, mais de 30, mais de 30, foram alinques, tá aqui o de vocês, ó gente, tá aqui o de vocês. Oh meu, que lindo, que a gente ainda não se encontrou, mas, mas, aqui foram mais ou menos, quase 40 livros, mas antes de eu começar, porque esses livros já, já estão, né, personalizados, enfim, quem garantiu, garantiu. Antes de eu começar, porque eu sei que vocês também vão querer, eu quero saber, né, se o senhor Adolfo concorda, a gente fazendo uma segunda ação, se nós podemos abrir uma segunda ação, aí, com mais livros, trazer mais livros autografados aqui para São Paulo. Eu achei fantástico o que você fez, você me mandou uma lista de nomes, e eu fiz autógrafo personalizado, para cada um dos leitores que você vendeu, eu acho isso fantástico, eu faço com o máximo prazer, acho que o mínimo que eu posso fazer, para alguém que precisia essa minha obra, como vocês fizeram, eu fico muito grato e muito satisfeito, e vendam tudo o que você queira. O livro tem a função, um pouco, de dar informações técnicas, informações de mercado, informações, desmistificar muito, a degustação, tentar mostrá-la como uma atividade, que qualquer pessoa pode realizá-la com facilidade, não como algo misterioso, digno da astronauta que vão para a Lua, não, não, qualquer pessoa que... Você faz um manual bem, um apanhado geral, um almanac geral do vinho aqui. E eu vou falar, uma palavra. O primeiro, o que as pessoas têm que procurar, quando vão tentar aprender vinho, de alguma maneira, que é o mesmo que eu tenho curso de vinho, como em séries. Olha só. O que é super bacana? Às vezes, o conteúdo que a gente assimila, fazendo os cursos, de formação de sommelier, eles são um pouco técnicos. Muito, às vezes. E a gente tem dificuldade de traduzir isso, para passar para o consumidor, para quem está atendendo. Isso daqui é um manual, para a gente estudar novamente, e conseguir replicar de uma forma mais simples. Eu achei... E assim, simples que eu digo, gente, numa comunicação mais simples. Não que o conteúdo seja simples, porque ele está completíssimo. Eu fiquei assim, maravilhada, de verdade. Como guardar o vinho, como harmonizar o vinho, como fazer uma adega, tem tudo. Tem mais... Parte da história do vinho, tem tudo. É completo isso. Parabéns. Esse livro é resultado de 40 anos. Porque em 88, eu fiz o primeiro curso de vinho. E a partir daí, comecei a fazer pequenas apostilas. As apostilas foram engrossando. Um momento, em 90, 92, fiz a primeira versão. Praticamente, pegando as apostilas. Então, eu aprendi nesse curso, a linguagem que a pessoa precisa ser utilizada. Você pode ensinar técnicas sem complicar. Você pode transmitir assuntos sérios tecnicamente, brincando. Você pode... A prática é muito importante. Entende? Então, eu procuro não ser um elemento que a pessoa leia o livro e fique mais apavorada. uma menina que leu outros dias veio me visitar porque queria levar um para uma amiga e ela me disse que muita coisa que ela tinha entendido errado no livro, sobre todo, todos que a temperatura de fermentação, dos brancos, eu não sabia por quê. Eu sabia que se enfriava, não tinha a menor ideia por quê. Você aqui, em poucas palavras, explica o por quê. porque isso que a minha sempre foi a minha preocupação. A minha preocupação sempre foi dar uma informação, mas dar o motivo de cada uma das coisas, das razões de uma das coisas. Quando você dá o fato associado a um motivo, você nunca mais esquece. Exatamente. Você associa tudo isso junto e você não esquece mais. Então, isso, eu fico muito feliz de poder ajudar a quem quer aprender. Aí tem de tudo, do mercado brasileiro também, da minha visão do mercado, de tudo que dupla pôr, de toda a evolução, tudo isso. Por quê? Porque eu acho que vale a pena que a pessoa saiba do que aconteceu, do que está acontecendo na produção e no mercado, porque é um jeito de você conhecer melhor o país, melhor conhecer as estruturas produtivas, entende? Não ficar só na base da propaganda, porque essa cantina é boa, é outra. Eu tento ajudar com isso e espero ter conseguido. Fico muito feliz que a sua opinião me deixa muito orgulhoso. Conseguiu com muito êxito. Tem uma palavra que fala aqui do chefe, do Claude, aqui no livro, que fala que o Sr. Lone é uma das grandes referências do mundo analógico, não só para profissionais de mercado, como para consumidores curiosos em perceber e entender o porquê das diferentes sensações que os vinhos e espumantes nos provocam. A prova disso é essa nova edição, onde ele se mantém na vanguarda do conhecimento geral do mundo do vinho. Sucesso sempre. Santé. Isso é meu supeito porque o Claude Tragó é um queridíssimo amigo, um cara fantástico. Então, eu pedi para ele me fazer uma introdução e ele foi muito generoso. Mas eu fico muito feliz. É, foi uma verdade aí. Os espumantes são fantásticos. e aproveitando para falar, o Chardonnay está belíssimo. Muitos conhecem, consumidores, conhecem muitos os espumantes que são realmente extraordinários. Mas precisam conhecer também os vinhos tranquilos. Ó, esse Chardonnay aqui, gente do céu, que maravilha. É viciante. Olha que cor linda. Quanto tempo ele tem de barrica? Não, não tem. Não tem barrica, né? Mas 2020, agora o professor vai falar. Por que essa cor? Olha só. Não, na realidade, aí aparece um pouco mais amarelo do que ele é. Mas, pensa que 2020, 2020, de uva bem madura, por isso que ele é tão cremoso, tão frutado, e tão varietal, não é? Porque o que a gente explica para as pessoas que tipo de vinho a gente quis oferecer foi o verdadeiro Chardonnay, ou seja, o Chardonnay Gaúcho é isto, é pura fruta, pura, pura, não, 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 não esteve em barrica tantos meses para dar como, não, 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 isso aí é a uva e... é uma provocação, é uma provocação, gente, porque assim, não, na verdade, eu tinha até me esquecido, porque o Adolfo falou que não tinha barrica, mas é legal a gente falar sobre isso, porque visualmente, claro, aqui na tela está um pouquinho mais ouro, mas ele tem uma cor, sim, mais viva, né, e ele tem uma cremosidade, ele tem acidez, maravilhosa, muita fruta e a cremosidade que às vezes pode confundir, fala assim, nossa, deve ter um tempinho aí de barrica pelo menos, mas não, não, para a gente sair um pouco dessa, desse achismo, né. Meu querido, vocês sabem que faz meia, uma, duas horas que nós estamos aqui, vamos, tá bom, vamos sair, vamos lá, temos que deixar o, 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 queria elogiar também o Charmá do Lona, sensacional, uma, uma complexidade ímpar, assim, nunca vi um Charmá tão excelente quanto esse, de brasileiro, com o Lona. Vou mostrar aqui, eu pedi para trazer a garrafa aqui, daqui a pouco está vindo. Para o pessoal ver o rótulo. Que bom, fico feliz que tenha gostado. mostrar para o pessoal, a linha do Adolfo Lona, o Melô aqui, fantástico também, safra 2020. Você de todo o Brasil, pode adquirir aqui, cofre a caroide, comentando para fazer o merchan, né. O Brut Rosé também, que é fabuloso, tem o 30 também, que é incrível, Champenoise, maravilhoso. Maravilhoso. Estivemos lá, e graças a Deus, estivemos com a presença do mestre, lá para o mestre, lá para o mestre, está toda. está muito fora, né? E a Ângela, a Ângela, a Ângela, a Ângela, está aqui, a Ângela, esse é o Brut. Aí está o Brut Charmari. Charmari. Uma qualidade, muito, muito, muito fora da curva. Cremoso também, tem um pouco de floral, sensacional. Ficou muito feliz. Opa! Cariote. Obrigado, Luna. Então, então vamos para as coisas. Então, vamos para as coisas. Infelizmente, né? Porque você, olha, nós até pouco tempo estávamos com 22 pessoas, independente de a gente já ter atingido aí duas horas, vamos atingir daqui três minutos. Então, é sinal, é a resposta, né? De que o assunto é muito interessante, é muito, muito... E responsabilidade, né, Ale? Muita responsabilidade aqui. Obrigado. É uma verdadeira aula que a gente teve hoje, né? A gente passa mais live, vocês me chamem, que eu conversamos com outros temas. Vamos fazer pelo Zoom, como a gente conversou aquele dia. Pelo Zoom também é muito bacana, porque a gente abre a possibilidade dessas pessoas queridas, o professor, a Gilson, que super participou, dele também poder fazer a pergunta diretamente, né? A gente acaba que monopoliza, porque o Instagram não deixa, né? Mas, assim, a gente acompanha os comentários, a gente fica super feliz, é importante, são importantes esses comentários, mas, assim, no Zoom, a gente consegue abrir para pergunta uma participação um pouco mais democrática, né? A gente fica só organizando, né? E abre para as pessoas perguntarem. Então, agradecer o Daniel que esteve conosco, né? E... senhor Adolfo, muito obrigada, para deixar vocês fazerem as considerações, né? O Daniel e a gente encerra com as considerações, claro, do senhor Adolfo. Pode falar, Daniel. Mas, o senhor Adolfo Lona, na verdade, era um expoente, que eu conheci a obra dele, fui conhecer no começo dos anos 2000. Ouvia muito falar dele lá em Porto Alegre, eu sou porto-alegrense, então, era como se fosse uma personalidade lá, todo mundo conhece o Adolfo Lona, então, e ter conhecido ele do jeito que eu conheci, ter degustado o vinho, um Adolfo Lona em pessoa, para mim, foi uma das... foi um marco em 2022 que eu nunca vou me esquecer na minha vida inteira, assim. Foi uma das razões de... assim, que dá uma... que catalisa essa minha paixão por vinho. É uma... realmente, para mim, significa demais estar aqui, significa demais ter conhecido o Mestre Lona e, principalmente, vocês, né, terem convidado para ter participado dessa live. Muito obrigado, de verdade. Foi um aprendizado e tanto, quero aprender muito mais, Mestre, e tomar muito mais dos seus vinhos. De novo, quem não viu o vinho, vamos no primeiro, vamos aqui. Exatamente, ó, pessoal, pode esquecer do brinho, hein? Mas, vamos falar também, não pode esquecer do brinho e te dar o print aí. Vamos lá, Sador. O Daniel, eu te agradeço muito, também para mim foi um prazer imenso. Vocês fazem um trio de lutadores pelo bom vinho e o bom vinho nacional tem exemplos, inúmeros exemplos e creio que vocês focar no pequeno produtor que é um produtor realmente que enfrenta desafios enormes precisa de ajuda, precisa de gente que acredite nele, que faça chegar, seja um instrumento para chegar com o seu produto. Isso a gente fica eternamente agradecido e se é para bater papo contem comigo que eu adoro. Parabéns, parabéns pela condução tanto do Eninho como tu, Ale, como o Daniel com suas perguntas foram muito apropriadas, foram muito boas para ter um nível de conteúdo bem bom. Está bem? Legal, muito obrigado. Vamos tirar o print, então, aí você que está com a... Com a bilhão, com a bilhão. de uma bilhão, a nossa primeira a nossa primeira a nossa primeira a nossa primeira Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Espero um pouquinho. Aê! 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 Parabéns! Perfeito, gente. Eu bati também. Perfeito, gente. Sr. Rodolfo, muito obrigado. Obrigado. Excelente live. Muito obrigado mesmo, pessoal. Obrigado a vocês e até a próxima Se Deus quiser a gente se encontra Logo em qualquer momento Em algum lugar Devo estar em abril Devo estar na Descorchados Em São Paulo Dois dias E depois estarei no ouvido Vamos nos encontrar mestre Em março eu estou aí também Mas abril eu estou aqui em São Paulo Um abraço Um brinde a todos Tchau pessoal Obrigado